Música Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, pode aproveitar esta oportunidade. O Diretório Central dos Estudantes aqui da FURB organiza hoje e amanhã a Semana DCA Jobs. Quem conversa comigo traz mais informações ao Eduardo, que é um dos organizadores do evento. Eduardo, então o que é a Semana do DCA Jobs? Qual é o objetivo dela? Bom, o principal objetivo desse evento que o DCA está promovendo é justamente aproximar essas empresas que oferecem vagas de estágio, empregos na região, para aproximar dos acadêmicos, para quem está precisando, enfim, quer trocar de área ou quer buscar novos horizontes e a gente está aproximando as empresas para facilitar a vida dos acadêmicos. E para isso, então, o que vocês organizaram aqui na FURB para os estudantes? Sim, a feira vai se dividir em dois dias. O primeiro dia vai ser aqui no Campus 1. As mesas estão dispostas aqui na frente da biblioteca para o acadêmico conferir. E amanhã vai ser no Campus 2 da FURB, lá no Campus da Engenharia, também próximo ao atendimento do DCA. Quem quiser pode conferir lá que vai ter bastante vaga. Então, são agências de emprego que estarão presentes nesses dois dias, é isso? Isso, são divididas em cinco empresas, elas vão oferecer estágios e empregos fixos. São diversas áreas, administração, também vai ter na área de direito, de engenharia, enfim, quem quiser conferir vai ter uma grande oportunidade colocada para eles. Além da feira aqui dos estandes, o DCA também organizou uma palestra para os estudantes para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. É, ontem a gente realizou uma palestra com o pessoal da Coworking, uma empresa nova que abriu aqui perto do Campus 2 da FURB. Aí o objetivo foi estimular o empreendedorismo, falar um pouco como eles fizeram para empreender, como estimular quem está com vontade de aprender, deram algumas dicas, foi bem legal. Qual o horário então que vai funcionar hoje e amanhã essa feira aqui em Eduardo? Bom, hoje é no período da manhã, à tarde vai ter só três empresas, mas à noite a gente vai ter cinco empresas e à manhã da mesma forma. De manhã três empresas, à tarde vão continuar três empresas e à noite cinco empresas lá no Campus 2. Uma boa oportunidade então para os estudantes aproveitarem, de repente até já trazer documentação, alguma coisa para agilizar o processo, né? Com certeza, a oportunidade está aí, é só quem quiser ir atrás, né? Ok, então Eduardo, muito obrigada pelas informações. Tá aí então, segue até amanhã a semana DCA Jobs, hoje aqui no Campus 1 e amanhã no Campus 2 da FURB. Stephanie Pessoa para o FURB Notícias. Acesse oラão do FURB Notícias. Láão do FURB Notícias. São Augusto para o FURB Notícias. Nós temos muito boatos para o FURB Notícias. O FURB Notícias com a comunicação. Sí, a dan τις hinchas tomas. Isso está bem bonito, sim. Ah, só para ir ao FURB Notícias.